Mas se cê vir na minha fila esconda, mas tem situação que da hora legal Eu te pago com mais doses só pra destacar o pau Ficou sabendo uma história E eu entre pra boca E eu não queria te dar bola Como aquela luta E o grupo que joga Vai pincel bônjico na hora e porra É inevitável, mas eu gosto dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem parar Ah, 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 ah É inevitável, mas eu gosto dessa coisa